Cara, que belíssima que eu estou aqui no Brasil, que é a primeira vez que eu estou aqui no Brasil, que satisfação. Bom, agora eu vou fazer tudo reivindicar e reformar é bom. Vamos dar pra gente uma sacada maravilhosa que eu estou aqui no Brasil, vamos nessa? Vamos dar pra gente uma sacada maravilhosa que eu estou aqui no Brasil, vamos nessa? Vamos dar pra gente uma sacada maravilhosa que eu estou aqui no Brasil, vamos nessa? Quem está uma amiguranzaglas e reforma é bom pra gente uma sacada maravilhosa que eu estou aqui no Brasil? Vamos dar pra gente uma sacada maravilhosa que eu estou aqui no Brasil. O que é isso?